Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e o Cruzeiro ficou no empate com o Vasco 1x1 ontem à noite no Mineirão. Vamos aos melhores momentos do jogo. Guilherme, surpreendente esse resultado? Sim, é surpreendente. Acho que até o próprio Mano Menezes não imaginava que o Vasco poderia fazer o que fez no Mineirão ontem. E muito por esse lance aí também, né? O Egídio tentou tirar uma bola ali com o lado do pé, acabou sobrando para o Andrei que fez esse golaço. Não tinha nem como o Fábio chegar nessa bola, foi um chute espetacular, um gol muito bonito. E a partir daí o Cruzeiro começou a se descontrolar muito também pela necessidade que o time achou que tinha de ir para o ataque de qualquer maneira, de tentar o gol e também pela atuação do árbitro que conseguiu destabilizar o time do Cruzeiro. Com pelo menos dois lances aí importantíssimos e que definiram, na minha opinião, o placar do jogo. Um pênalti claríssimo no Edilson no primeiro tempo. E no segundo é um lance que gera um pouco mais de observação, mas na minha opinião o Paulão também cometeu o pênalti no Raniel. Vamos separar um pouco então a situação. Vamos esquecer os dois lances. Tirando os dois lances, o Cruzeiro fez por onde mereceu um resultado diferente do empate? A gente sempre tem que comentar olhando os lances do pênalti. Não dá para tirar os dois lances do pênalti para você dizer... Eu falo porque senão vamos ficar com aquela situação assim, foi por causa dos pênaltis que não ganhou, por causa dos pênaltis que não ganhou. Porque o Cruzeiro teve muitas chances para poder. Não acho que teve muitas chances não. Nós estamos vendo, o Dedé teve uma chance clara. Breno, eu não acho que teve muitas chances. Eu acho que o Cruzeiro, ele entrou em campo relaxado, achando que estava, e realmente estava, enfrentando um adversário em crise, sem treinador, desfalcado. E o Cruzeiro entrou desconcentrado. O Vasco, ele fez um a zero, o Pio falou em função do erro do Egito, mas ele teve uma chance numa cobrança de falta, que o Fábio fez uma grande defesa. O Cruzeiro teve uma chance antes do gol do Vasco, foi com o Thiago Neves. Aliás, o único momento que se ouviu o nome do Thiago Neves no jogo, um chute dele na marca do pênalti, entre a marca do pênalti, a pequena área que ele isolou, chutou para o alto. Foi uma grande oportunidade que o Cruzeiro perdeu. E depois o Vasco teve duas chances, uma mandou na trave, uma defesa do Fábio e outra foi gol. Aí o Cruzeiro acordou. Só que o surpreendente foi o Vasco marcando de forma organizada. O Cruzeiro teve muita dificuldade para furar o sistema defensivo do Vasco, principalmente a partir do primeiro gol do Vasco. Aí o time se fechou. O Cruzeiro não conseguia furar esse bloqueio. Tentava com os laterais, só que chegava na intermediária. Cruzamento. Só foi conseguir furar o bloqueio numa jogada do Dedé, no meio de campo, que ele achou o Rafael Sobs na entrada da área. O Sobs foi muito inteligente, ele não fica com a bola, ele dá um passe de primeira e achou o Raniel. O Cruzeiro empata o jogo. Depois do empate, o Cruzeiro martelou, controlou o jogo, mas controlou daquele jeito. O Dedé virou centroavante, uma coisa meio, vamos chamar um pouco desorganizado. O Cruzeiro não treina com o Dedé de centroavante no dia a dia, na toca da raposa. E chuveirando bola, chuveirando bola. Isso não é característica do Cruzeiro. Tirando o lance dos pênaltis que você pediu, acho que o empate, pelo que os dois jogaram, e o Cruzeiro pode jogar muito mais do que jogou ontem, o resultado acabou sendo justo. Mas eu não acho que dá para tirar a situação do pênalti. É igual o Atlético contra a Chapecoense. O Cruzeiro não pode esconder um jogo que ele fez ontem que não foi bom nos lances dos pênaltis não marcados, assim como o Atlético contra a Chape não poderia esconder uma má atuação àquele lance no final do jogo que foi pênalti que poderia ter dado a vitória ao Atlético. Poderia ter dado. Os pênaltis poderiam ter dado a vitória ao Cruzeiro. Só que o time não foi bem ontem. Para você também foi pênalti os dois lances? Os dois lances foram pênaltis. Para mim foi mais claro no Raniel do que no Edilson. O Edilson já viu que o cara ia de carrinho, ele deu aquela de miguel, mas pegou. A partir do momento que pega, pênalti. Na saída do jogo, nos corredores do Mineirão, a gente batendo papo com algumas pessoas até ligadas à FMF, eles confirmaram também, conversando, que foi pênalti, que foi erro da arbitragem. Debaixo do nariz da jarra. Eu queria saber o que a jarra de suco fica parada atrás do gol lá, ganhando um dinheiro fácil. Porque tem medo de dar, nem o pitaco, tem medo de assinalar o que de fato aconteceu. Não tem como dizer que o cara não enxergou. A não ser que ele estava olhando para alguém na torcida, mandando beijinho para alguém na arquimancada. Se ele enxergou e não achou pênalti, ele é incompetente e não pode fazer aquela função. Se o cara tem medo de assinalar um lance que de fato aconteceu, vai procurar outro emprego e não vai ser hábito, porque ele tem que ter as suas próprias convicções, não tem que se esconder atrás de trabalhos de outras pessoas, não. Léo, foi mais mérito do Vasco ou demérito do Cruzeiro esse resultado? Você acha que o Edu falou que o Vasco foi todo certinho ali, mas o Vasco jogou atrás. Teve duas chances aí. E o Cruzeiro ficou martelando, martelando. Como é que você vê aí esse empate? Mais mérito do Vasco, Breno. Porque eu até me surpreendi como o Vasco conseguiu se manter organizado durante toda a partida, porque uma das minhas dúvidas era como o Vasco ia reagir à questão da saída do Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo tinha plena consciência de que o elenco do Vasco, tecnicamente, ele não está naquele que a gente coloca como um dos postulantes a título do Campeonato Brasileiro. Já no ano passado, ele conseguiu fazer um trabalho, até certo ponto, surpreendente, em levar o Vasco a uma libertadores com todas as confusões que aconteceram no Vasco. E aí, eu pensei que com a saída do Zé Ricardo, que não foi por problemas com o elenco, porque a gente percebia um elenco do Vasco muito ligado ao Zé Ricardo e que gostava do trabalho do Zé Ricardo, por tudo que o Vasco fez esse ano, que fosse dar uma esmorecida de pensar, falar, pô, a gente está mal aqui, o cara que está segurando as pontas vai embora, como que vai ser o nosso futuro agora? Pensei que o Vasco ia entrar um pouco mais desligado, um pouco mais moroso, mas não, o Valdir acho que conseguiu continuar essa mobilização no time e o Vasco esteve bem organizado contra o Cruzeiro, que pecou, principalmente no primeiro tempo, em alguns momentos pensar que decidiria o jogo como decidiu contra o Sport, como decidiu contra o Botafogo, jogando em casa, quando dominou o adversário, não teve dificuldades para encontrar as vitórias, mas ontem não, ele encontrou um adversário que, principalmente no primeiro tempo, esteve mais atento ao jogo em si do que o próprio Cruzeiro. Bom, antes da gente ouvir a Ana Cláudia com a primeira participação do pessoal de casa, tem uma dica para você que precisa de um emprego, que é trabalhar em uma empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego? Com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiali.com.br Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiali é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiali tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí, está afim de correr atrás, de crescer na vida? Então, a Mundiali é para você. Acesse o mundiali.com.br e cadastre o seu currículo. Lá é a Mundiali que tem uma ótima estrutura, assim como a CBF. Um abraço para o pessoal lá da Mundiali. Só que na Mundiali são sérios, né? É, o pessoal é mais sério lá. Então, pessoal, não se esqueça aí. Está procurando emprego? Mande seu currículo aí no mundiali.com.br. Léo Gomis. Só um detalhe. Eu esqueci o nome do adicional que esteve no jogo do Cruzeiro. É uma questão. Ele pode ter avisado que viu o pênalti e o Flávio não atendeu. Com certeza. A grande questão é essa comunicação entre os árbitros. É nebulosa, que é a caixa preta dos árbitros. A gente não sabe o que acontece. Por exemplo, naquele gol que o Atlético reclamou muito contra o Corinthians, quando a bola entrou, o adicional... Tentou o tempo inteiro avisar. Quando a bola entrou, eu estava exatamente atrás dele. Ele chamou o árbitro a todo momento. Só que o árbitro esperou comemorar, voltar a bola para o centro do campo. Para ir, ele lá, conversar com... Era o Décio Freitas na oportunidade. E aí conversar com o adicional. Ontem a gente não sabe. Ele pode ter falado pênalti. Apertou o botãozinho ali do rádio, pênalti. Ele ouviu e falou assim, não. Segue o jogo. Não, nem dá satisfação. Ele não precisa dar satisfação. Ele não tem que dar satisfação. Bom, passadinho então com a Ana Cláudia e o pessoal de casa. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui alguns abraços para quem está participando com a gente. Abraço para Amandir Almada, Marcelo Araújo, Elcimar Antônio e também para Adriane de Castro. Agora o Paulo Rangel do bairro São Francisco comentou aqui. Definitivamente a palavra favorito não faz bem para o Cruzeiro. Ele quer saber assim, se é só falar em favoritismo que o time se dá mal. Vocês não acham? Vou mandar essa pergunta para você, Guilherme. Ah, no futebol tem muitas surpresas. Acontecem muitas surpresas, né? Ora o favorito vence, ora o favorito perde. Quando o time é favorito, não quer dizer que ele vai ganhar. Quer dizer que ele está propenso a conseguir uma vitória. Mas não quer dizer que ele tem 100% garantido a conquista dos três pontos. Vamos ser prático. Quem era o favorito ao título mineiro esse ano? O Atlético por ter feito o primeiro jogo. E vencido o primeiro jogo. Não, o Cruzeiro o favorito. O time que tem pela primeira fase fez pela vontade. Falando quem era o favorito a ganhar o campeonato mineiro. O Cruzeiro. Quem era o favorito no jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil? O Cruzeiro. Quem era o favorito a terminar em primeiro do grupo do Libertadores? O Cruzeiro. Então o Cruzeiro está fazendo jus aos favoritismos dele. Faz jus aos favoritismos. Mas não quer dizer que o favoritismo não colocará... Não, o favoritismo não é garantia de nada. Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas o telespectador falou que o Cruzeiro não consegue quando é favorito. Não, então... Pelo contrário. Justamente. O Cruzeiro alcançou todos os objetivos dele no primeiro semestre. Sendo favorito. E não é o jogo contra o Vasco, que de fato foi um tropeço, que vai jogar o que o Cruzeiro fez até agora no semestre no lixo, né? Claro que foi um tropeço, o Cruzeiro vai ter que recuperar esses pontos em outras partidas, mas fica aí essa questão de favoritismo que nem sempre é favoritismo. Mas quando, Guilherme, eu questionei a situação do pênalti, eu falei para tirar um pouco, é porque ontem na coletiva... Tem que chamar a atenção para a atuação do Cruzeiro. É, porque ontem na coletiva o Mano colocou muito essa questão de que operaram o Cruzeiro, a situação e tal, e esqueceu de falar, por exemplo, aonde que o Cruzeiro errou para não conseguir um gol num time que vinha numa crise, numa situação. Ah, ele falou depois que ele colocou o Dedé lá, que foi ele... Não, ele falou que o Marcelo entrou numa situação que acaba sendo um pouco cruel para o jogador, porque a torcida não teve paciência. Mas faltou aquele jogador no meio de campo para quebrar a linha defensiva do VAR. Que ele assistiu o Arrascaeta, né? O próprio Arrascaeta. Faltou aquele jogador de beirada, que é o David, e que está no departamento médico do Cruzeiro desde quando chegou. E daí o interesse nesse atleta que eu vou falar agora, que é o Pedro Rocha, jogou no Grêmio, campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro tenta o empréstimo do Pedro Rocha por um ano. A situação é difícil, não quer dizer que o jogador vá vir para o Cruzeiro, que vá chegar e jogar no Cruzeiro. Tem todo um negócio por trás disso. Então, o Cruzeiro tem o interesse no Pedro Rocha para suprir essa necessidade do elenco, que o Mano Menezes não tem esse jogador de velocidade, que atue pelo lado esquerdo e que faça o facão ali, como fez o Pedro Rocha muito bem no Grêmio. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco do programa. Mas agora uma dica para você que se preocupe em melhorar sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões. oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br Nós vamos para mais um Rápido Intervalo e voltamos falando tudo sobre o jogo do Atlético hoje contra o América. Então sai daí!